Quanto à indagação que você me fez, as providências estão sendo tomadas. Agora o River, ele vive constantemente numa crise, é muito apertado o orçamento. A gente tem muita coisa para ser paga. Tivemos agora uma dificuldade com investidores, tendo em vista essa nova decisão que saiu na segunda instância. Então, alguns investidores estão temerários em colocar o dinheiro. E simplesmente vinha uma administração a qual eles não confiem. Então, nós estamos enfrentando tudo isso, mas com muita seriedade e compromisso, como sempre fizemos. Se não tivesse essas situações paralelas, com certeza a coisa estaria melhor. Mas já está sendo resolvido e estamos aqui na luta para poder pagar os funcionários. A conta não são cinco meses, é menor, porém ela tem que ser paga. Isso nós entendemos perfeitamente. E vai ser paga. Agora, temos essa situação preocupante que o investidor, ele quer tranquilidade, ele quer normalidade. Ele não quer briga, ele não quer situações adversas. E tem um grupo que fica toda hora buscando situações adversas, com subterfúgios e coisas que não vêm ao caso eu estar aqui falando. Isso tudo já está dentro do processo. A decisão dos embargadores já foi recorrida. A administração do clube é nossa. O interventor ainda não foi nomeado. Ele vai ter que ainda aceitar o cargo, se assim ele quiser. Então ainda tem muita água rolando e o pessoal fica fazendo bafafá, fica querendo criar situações para ter um caos. Não vão conseguir. Nós vamos superar tudo isso e vamos mostrar a verdade.